Estou aqui no meu quarto, pensando em você Lembrando da nossa história, do nosso tempo, Do nosso viver, o tempo passou, você se foi, mas o amor, ele ficou, e deixou em meu coração, vazio, uma solidão, Nem sempre as histórias têm, um desfecho feliz, mas agora é hora de soltar a corda, Que me prende a você Queria voltar ao passado e consertar o que estragou, Mas os pedaços foram pequenos e não tem, com certo o amor vai doer, eu sei, Mas antes ficar assim, quis sentir a sua falta, sentir o seu corpo em mim, Sem poder te ter, nos meus braços de novo Nem sempre as histórias têm, um desfecho feliz, mas agora é hora de soltar a corda, Que me prende a você Nem sempre as histórias têm, um desfecho feliz, mas agora é hora de soltar a corda, Que me prende a você Que me prende a você Que me prende a você Amém